E aí galera, tô começando mais um vídeo aqui no canal, mano É... O vídeo de hoje eu vou tá explicando, vou tá dando dicas, né De como você ser reconhecido no cenário do Free Fire, tá mano É... Mano Já deixa o like aí antes, tá Se inscreve no canal, compartilha também É, me siga no Instagram também Que o link vai tá na descrição, é Naski É, unterlineff2, tá É, tá quase batendo sem siga Dois lá, mano É, então, mano Primeira dica que eu vou Falar pra vocês, mano É pra vocês Gravar as partidas, tá É... Na segunda dica eu já vou falar Já vou falar porque que você vai gravar vídeo, mano Bom, você vai gravar vídeo, né Postar raíguilates sempre, tá É... Vai gravar, postar raíguilates Sempre fazer raíguilates, tá, mano Vai gravar suas partidas ranqueadas, tá É... Suas partidas ranqueadas, contra squad No máximo Mas não, não grava Nem pense em gravar treinamento, tá, mano Porque os caras vão te zoar pra caramba, mano Eu já fiz a raíguilates no treinamento já, mano E eu não tive uma experiência muito boa com isso não, tá, mano Então é melhor você não fazer isso, tá É... Segunda dica, mano Você... É... Como eu havia dito na primeira dica, mano É... Você vai criar um canal no YouTube Ou... Ou, se você não quiser criar canal Você cria um perfil no Instagram Pra poder você postar suas raíguilates, mano Porque querendo ou não Muitas pessoas São reconhecidas Através do Instagram, tá Através do Instagram, mano É... E lá é uma comunidade que muitos proplayers usam, tá ligado, velho Então, tipo Se um proplayer ou Alguém muito reconhecido Vê sua raíguilates, mano Você pode ter certeza É, se você Tiver jogando bem na raíguilates, é lógico Se você tiver jogando bem É... Ele pode, sei lá Te chamar pra... Pra... Pra jogar line Ou... Te chamar pra guilda Tá ligado, mano É... Ah, e não esqueça, mano Que pra... É... Que se você for... É... Postar suas raíguilates no Instagram, mano Você tem que utilizar tags, tá Tipo... É... Por exemplo Hashtag Free Fire BR Hashtag Free Fire... É... Hashtag Free Fire Brasil Esse tipo de bagulho assim Mas tipo Você não pode repetir as tags, sabe Tipo Você bota Free Fire BR Hashtag Free Fire BR E depois bota Hashtag Free Fire BR de novo Não pode Entendeu E o limite de tags É... De 30 Eu acho Se não me engano É... E pra você que não entende Pra que serve as tags, mano As tags serve pra poder Tipo Que... Marcar A comunidade do Free Fire Entendeu E aí tipo Se você marcar vários negócios Free Fire assim É muito provável Que as pessoas Que jogam Free Fire Vejam, tá ligado, mano Então é por isso Que é muito bom Que você bota as hashtags E terceira dica, mano Criar canal no YouTube, mano Se você quer criar canal, mano Eu já vou logo Já vou logo dizendo, mano Que vai dar trabalho, mano Vai dar trabalho Porque Vai ter que criar canal, tá ligado E aí você vai ter que Fazer banner Pro teu canal Ah, louco Vai ter que fazer Thumbnail É, dá muito trabalho Mas acho que no Instagram É mais Mais simplesinho Mas É... Comigo, como eu já sou acostumado Eu tenho uma conta no Instagram E no... Eu faço vídeo pro YouTube, né Que no caso Esse aqui já é um vídeo pro YouTube, né Logicamente É... Mano Essa é a terceira dica, tá É... Eu vou passar só Essas dicas, né, mano Eu vou logo avisando, mano Que... Cara, se você Quer virar pro player, mano Vou te contar um negócio Não vai ser fácil, tá, velho É, lógico que todo mundo fala isso, mano Até eu já tô enjoado Mas, mano É verdade, velho É... Não vai ser fácil Você conseguir ser pro player E ser reconhecido, tá, mano Eu... Eu tô no YouTube Eu tô no YouTube já faz um... Vai fazer um ano, mano Vai fazer um ano, não Na verdade Já tem quase dois anos já É porque Antigamente eu gravava Clash Royale E... O canal não deu certo Eu fui lá e desisti Mas depois de um... De um tempo Eu fui lá e... É... Comecei a gravar Free Fire, mano E hoje eu tô aí com quase 1k, velho Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá É... Se você gostou Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, mano Se não me juntei mais Valeu Se inscrever no canal, mano